Como me cadastrar? Primeiro passo, você deve acessar a página inicial da EAD-UNB e ir até o campo Aprender, localizado na lateral direita do site. Clique em Meu Primeiro Acesso. Preencha os campos abaixo com os seus dados pessoais e escolha uma senha. Não esqueça que a senha deve ser composta de no mínimo 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula e um caractere não alfanumérico, que pode ser um traço, hífen, um ponto e um número. Após o preenchimento, clique em Cadastrar este novo usuário. Você receberá uma mensagem de confirmação e, em seguida, uma mensagem no seu e-mail cadastrado. Vá até a caixa de entrada do seu e-mail e abra a mensagem Aprender – Confirmação de Cadastramento de Novo Usuário. Leia atentamente. Olá, usuário! O seu endereço de correio eletrônico foi indicado no pedido de cadastramento de novo usuário em Aprender. Para confirmar o cadastramento automaticamente e começar a navegar no site, visite o seguinte endereço. Assim, você deve clicar neste link para prosseguir. Você será redirecionado a uma página de confirmação do seu cadastro. Agora é só utilizar a senha escolhida para acessar a plataforma Aprender. Volte ao site da EAD-UNB e faça o seu primeiro login. E aí E aí E aí E aí